Antes de fazer o registro, que farei logo mais, eu queria também me somar aos senadores e senadoras que se solidarizaram com as famílias das vítimas da grande tragédia, da grande truculência ocorrida domingo ontem, amanhecer ontem, em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, falar em violência, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me remete às violências que são cometidas no Brasil a cada dia, a cada instante. Violência contra os idosos do Brasil, sobretudo aquelas pessoas nascidas em lares pobres, excluídas de nossas sociedades. Também os jovens, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência física, enfim, todos os segmentos da nossa sociedade brasileira que a cada dia, a cada hora, a cada instante sofrem uma violência. O Estado do Piauí, há um ano, fez um ano, agora, há 15 dias atrás, de uma grande tragédia em uma cidadezinha do interior. Uma cidade pequena, quando houve um violento, um abominável, um abominável estupro feito por jovens menores de 18 anos, contra quatro menores também de 18 anos, de 15, 16, 17 anos. São violências que se registram desse Brasil a cada instante e a cada hora, não só nos centros urbanos, mas nas cidadezinhas do interior, como aconteceu na cidade do Piauí, cuja tragédia, antes do julgamento daqueles criminosos, se registraram mais dois outros. Então, senhor presidente, ao me solidarizar com aqueles e aquelas vítimas, famílias principalmente da tragédia de Orlando, dos Estados Unidos, eu queria fazer essas colocações com relação às violências praticadas a cada instante. E somando a essas que eu me referi, eu queria trazer com tristeza também que jovens do Piauí, abaixo de 18, 21 anos, cometem suicídio sucessivamente. E eu pergunto qual a causa dessas ocorrências, desses crimes, dessas violências, especialmente esse que eu faço por último. Jovens, talvez desiludidos, em uma desesperança, cometem o próprio suicídio. Por isso, eu queria fazer esse registro antes da colocação que eu passo a fazê-la, também não muito agradável, porque trata-se de uma situação dramática vivida pelo setor produtivo do Estado do Piauí. Eu tenho aqui, de um portal, o portal Cidade Verde, lá do Piauí, safra do Piauí deve cair 62% e diz mais, maior prejuízo dos últimos 30 anos. Nós já vivemos, no Brasil e no Piauí, uma crise profunda do que se refere ao setor produtivo, a produção, especialmente a produção agrícola, e o Piauí se caracteriza como ampliação da fronteira agrícola, sobretudo do agronegócio, através dos seus cerrados. Não só o Piauí, mas o Baranhão e o sudoeste da Bahia. E vejo aqui, após pesquisa realizada pelo IBGE, nosso Instituto Oficial, após pesquisar, 224 municípios do Estado do Piauí, chegou a essa conclusão. 3.790.000 toneladas está acolhendo, ou já acolheu, menos da metade, ou seja, 1.431.000 toneladas. De soja, por exemplo, a queda foi de 63,66%. Milho, ou seja, aliás, soja, a produção que era de 1.700.000 toneladas, foi colhida 644.000 toneladas. Milho, 686.000 toneladas. Arroz, 50 e tantos feijão, etc. Mas isso me remete, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma grande movimentação, mobilização dos empreendedores rurais, sobretudo do agronegócio e da agricultura familiar empreendida no ano passado, com relação às dívidas dos bicos, pequenos, médios produtores rurais e também dos grandes produtores de uma agricultura comercializada, com várias incorporações tecnológicas, que é o nosso agronegócio. Com essa situação, esse quadro que eu passei a explicitar aqui nesta tarde, neste plenário, a situação dos produtores se agravam, sobretudo com relação aos empréstimos contraídos, tanto empréstimos para investimentos como empréstimos de custeio. E hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a solução urgente, urgentíssima. Reconhecemos aqui a mobilização feita pelos empreendedores rurais, comandados pela Confederação Nacional da Agricultura, pelas Federações de Agricultura, pelos sindicatos produtores de grãos lá dos Cerrados, enfim, da Agricultura Familiar, todo um movimento que até agora não resultou na solução desses empréstimos contraídos em anos anteriores. Hoje, providências urgente do governo. Sabemos do trabalho, do esforço da ex-ministra, colega nossa aqui desta casa, a nossa querida e estimada Kátia Abreu, que fez um grande trabalho no sentido de solucionar esta grande demanda dos produtores rurais do Nordeste. E também reconhecemos e apostamos na determinação do nosso companheiro, o colega aqui do Parlamento, o nosso bairro Maggi, em dar continuidade a todas aquelas negociações feitas até então. Reconheço aqui, e é bom que se destaque, o trabalho dos parlamentares do Nordeste, senadores, deputados federais, da frente parlamentar, da agropecuária da região Nordeste, enfim, de todos os segmentos envolvidos na produção agrícola ou do agronegócio do nosso Estado e do Nordeste. Portanto, Sr. Presidente, ao fazer esse registro, eu espero que esta Casa, que representa a Federação, os Estados, o Estado do Piauí e também dos mais Estados do Nordeste, atravessa essa situação, complicando de forma incisiva a situação econômica, financeira e social. Eu também, Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro rápido, porque eu tenho aqui uma relação de açudes, de barragens que acumulam água para os períodos críticos, como esse que nós vamos enfrentar a partir do mês de agosto, que diz respeito aos reservatórios de água. E aqui eu tenho somente a relação que me chegou às mãos dos reservatórios sobre o monitoramento do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a ECEC. Aliás, é um órgão secular que está atravessando uma situação dramática de esvaziamento, sucateamento, como outras instituições do Nordeste, a exemplo da Sudene também, um órgão a que eu pertenci com muita honra, criado pelo nosso imortal Celso Furtado. E aqui eu tenho a situação de barragens, como, por exemplo, algodões com 20%, veja, após o período de chuvas, com 20% de água acumulada. O açude Cajazeiras, que fica no semiárido, um açude importante, construído há quase 80 anos atrás, tem apenas 0,57% de água. Ou seja, o açude não tem mais água, não choveu na região da cidade, do município de Pio IX. Temos um outro aqui, próximo, o açude Barreiras, que fica no município, também fronteiras, cidade castigada pela seca no semiárido, com 4,77%, nem mais, nem volume morto esses dois açudes têm. Aqui nós temos de outra parte, enquanto a maior quantidade de açudes controlados e monitorados pelo DENOX têm praticamente, na situação de volume morto, nós temos, contrastando, dois grandes açudes, dois grandes barragens, a barragem de Genipapo, com 250 milhões de metros cúbicos de água, suficiente para perenizar o rio Piauí, com 99% de água acumulada. E também nós temos um outro açude, na cidade de Conceição do Canimbé, também com quase 90% de água. O que isso é um contraste da região nordeste, sobretudo do semiárido do Piauí. Enquanto temos problemas gravíssimos em muitos reservatórios, nós temos dois outros reservatórios que talvez, pelo projeto, conseguiu acumular uma quantidade de quase 100% de água. Isso nos faz levar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a uma preocupação com relação à fase crítica de abastecimento de água no nosso Piauí, especificamente no semiárido. O que nos faz também, nos leva a estender ao semiárido dos demais estados, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, da Bahia e outros da nossa região. Portanto, eu queria, nessa oportunidade, fazer um apelo, no sentido de que os órgãos envolvidos com essas questões da produção agropecuária, do agronegócio e também com relação à questão de água, de abastecimento de água, aí envolve o Ministério da Integração Nacional e seus órgãos vinculados, consequentemente a própria defesa civil, proteção e defesa civil, que se debrucem com o devido tempo para evitarmos catástrofes maiores que diz respeito à sobrevivência dos nossos sertanejos que vivem no semiárido, especialmente no semiárido nordestino. Era isso, senhor presidente, o registro que nós queríamos fazer na tarde de hoje.